Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, qual é o destaque agora do setor policial? Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, os investigadores do SIG, né, que é o setor de investigações gerais aqui em Três Lagoas, eles estavam ali no bairro Paranapungá, porque essa semana a gente falou muito sobre roubos, sobre furtos aí, principalmente aí no bairro Paranapungá. Aí, o pessoal do SIG estava ali no bairro Paranapungá, avistaram ali um indivíduo, né, e aí ele estava com uma mochila nas costas, e aí, Ana, a hora que ele viu a viatura policial, ele começou a mudar os passos, viu, começou a andar mais rápido, mais bruscamente, né, ele apressou o passo, né, pra falar a verdade. E a polícia desconfiou, viu. Foram lá, fizeram uma abordagem, encontraram dentro da mochila dele, embaixo das roupas, fios de cobre, é isso mesmo. Ele disse que obteve junto do seu tio, e indicou a residência aí do seu suposto tio, viu. Aí, a hora que os policiais chegaram na residência, conversaram com o morador lá, né, e descobriram que não era sobrinho nenhum. Não tinha nada a ver, né, não tinha nada a ver. Era apenas só um conhecido, né, que não tinha autorização aí para se apossar desses fios. O indivíduo foi conduzido até a SIG, né, onde ele foi autuado preso em flagrante pelo crime de furto qualificado, Ana, e ele pode ser condenado a uma pena de até oito anos de reclusão. Ele foi encaminhado aí para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Transagoas, vai aguardar aí a disposição da justiça aí. mentiu, falou que era o tio, não era tio coisa nenhuma, né, e aí a casa acabou caindo aí para esse cidadão. Ana Cristina.